Saudações, seja bem-vindo. Nesta aula, eu quero falar sobre o método dos quatro passos que você pode usar para aprender inglês. Quatro passos que você pode usar para aprender inglês. O primeiro passo é a fonética. Portanto, se você quer aprender inglês, a primeira coisa que você deve aprender é a fonética. Você deve aprender a pronúncia correta dos sons do inglês. Ao aprender a pronúncia correta dos sons do inglês, vai te permitir, número um, falar inglês com mais confiança, pois você saberá que está falando a coisa certa. Número dois, os nativos terão facilidade em entender o que você está a dizer. E, número três, você também vai poder, assim, entender o que os nativos estão a dizer, pois você saberá, número um, identificar, número dois, distinguir um som do outro. Deixe-me dar aqui um exemplo. Nós temos esta palavra, pen, pen, que significa alfinete. E temos esta palavra, pen, pen, que significa caneta. Portanto, você entra, assim, na sala e tem alguém, assim, à procura de algo. E você pergunta, what's happening? What are you looking for? E a pessoa diz, I lost my pen. I lost my pen. Ok? I lost my pen. Pen. I lost my pen. E o que a pessoa diz, Will you help me look for it? Pode-je ajudar-me a procurar? A pergunta que eu faço é, Você vai ajudar-lo a procurar alfinete ou caneta? A pessoa diz, I lost my pen. I lost my pen. I lost my pen. Ok? A pessoa diz, pen. Que significa alfinete, mas você procura pen. Pen. Portanto, ele está, num lado, à procura do alfinete, e você está, no outro lado da sala, à procura da caneta. Ok? Pode ser até que você encontre o alfinete, mas acaba deixando de lado, porque você está à procura da caneta, enquanto que ele está à procura do alfinete. Isso porque você não entendeu. Que ele disse pen, mas você entendeu pen. Ok? Outro exemplo que eu poderia dar é em relação a esta palavra. Sleep. Sleep. Sleep significa dormir. Sleep. Dormir. Agora, esta outra. Sleep. 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 Significa escorregar. Ok? Eu, ao sair, digo, Try not to sleep. Try not to sleep. Ok? Try not to sleep. Digo, Tente não escorregar. Mas, você entende, Tente não dormir. I didn't say sleep. I said sleep. Sleep. Ok? Existem esses dois exemplos, e vários outros exemplos. Poderia dar aqui mais um. Temos a palavra Ship. Ship. Que significa navio. Ship. Significa navio. E temos a palavra Ship. Ship. Que significa ovelha. Eu digo, Tomorrow I'm going to sell my ship. Tomorrow I'm going to sell my ship. Estou a dizer, Amanhã vou vender o meu navio. Mas, porque você não sabe Distinguir um som do outro No estudou a fonética, Você entende Ship. Ok? Mas, eu não disse ship. Eu disse ship. Eu digo, Tomorrow I'm going to sell my ship. Que significa, Amanhã vou vender o meu navio. E você entende ship. Tomorrow I'm going to sell my ship. Que é, Amanhã vou vender a minha ovelha. Ok? Portanto, É importante nós aprendermos a fonética. Este deve ser o primeiro passo A darmos na aprendizagem de qualquer idioma. Quer seja inglês, francês, alemão, chinês, assim por diante. Antes de mais nada, Você deve aprender como os sons são pronunciados. Corretamente. E principalmente, Aprender a distinguir um som do outro. Ok? Este é o primeiro dos nossos, Este é o primeiro dos quatro passos. Fonética. 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 Depois de você estudar a fonética, Depois de você saber, de fato, Como se pronuncia, ok? Um som. Como se pronuncia os sons do inglês. Depois de você saber distinguir um som do outro, E assim por diante. O segundo passo que você deve estudar é a gramática. O segundo passo do método dos quatro passos, O segundo passo é a gramática. Note que a gramática por si só não vai tornar você fluente. Não vai. Muita gente estuda somente a gramática E depois determinar perguntas sem gramática inglesa, Sem conjugar verbos e assim por diante. Conheço muito o vocabulário, Mas por que não consigo falar? Ok? A gramática inglesa não vai tornar você fluente. A gramática inglesa vai te permitir entender a estrutura da língua inglesa. Ok? Vai te permitir entender a estrutura e os limites da língua inglesa. A língua inglesa começa num canto e termina noutro canto. Tudo que está entre esses dois cantos, Você vai entender com essa facilidade. Ok? A gramática inglesa vai te ajudar a entender Como basicamente as regras. Note que eu aqui não estou a dizer para você decorar a gramática. Não há necessidade de decorar a gramática inglesa. Mas você deve entender a gramática inglesa. Duas coisas completamente diferentes. Outro aspecto que isso também permite, É o seguinte. Em relação à língua portuguesa, Você já sabe a língua portuguesa. Você é falante nativo da língua portuguesa. E também, na escola, Você estudou a gramática portuguesa. Certo? Então, se você já sabe a gramática portuguesa, Por que que você deve estudar a gramática inglesa? A gramática inglesa. Você deve estudar a gramática inglesa Para comparar as duas línguas. Ok? Entender as diferenças e as semelhanças Entre o português e o inglês. Você, ao entender, Ok? Por exemplo, Em relação à conjugação dos verbos. Ok? Como é que um verbo é conjugado em inglês? Como é que um verbo é conjugado em português? Os pronomes. Em português, nós temos dois gêneros. Masculino e feminino. Em inglês, nós temos três gêneros. Masculino e feminino. Como é que nós podemos olhar para... Como é que nós, falantes de português, Podemos olhar para o gênero neutro. E assim por diante. Em relação aos tempos verbais. Nós temos presente, passado, past tense, future tense, Present perfect, progressive tense, assim por diante. Como é que esses tempos se relacionam com os tempos em português? Ok? Como é que uma mesma ideia? Como é que um tempo verbal é expresso em inglês? E como é que esse mesmo tempo é expresso em português? O entendimento da gramática, O estudo da gramática facilita-nos entender todos esses conceitos. Daí que quando você está diante de um texto, Você quer traduzir um texto do português para o inglês? Ou do inglês para o português? Somente o conhecimento da gramática vai te permitir fazer essa tradução. Caso contrário, você terá muitas e imensas dificuldades. Portanto, a gramática é o segundo passo que você deve estudar. O primeiro passo é a fonética. O segundo passo é a gramática. Porque estudamos a gramática para entendermos a estrutura da língua inglesa. A gramática por si só não põe ninguém fluente, mas é um dos pilares que nós devemos ter para falarmos inglês de alto nível, Tal como falamos em português. Depois de nós termos assim a gramática, O terceiro passo que nós devemos, assim, dar no estudo da língua inglesa são os diálogos. Diálogos, ou então posso dizer aqui textos. Diálogos, textos. Nesses diálogos, de preferência, eles devem ser português com a sua tradução portuguesa. O que nós devemos fazer nesses diálogos? Nesses diálogos, nós devemos analisar como as ideias são expressas em inglês e em português. Nós já temos aqui o conhecimento da gramática. Então, quando nós vamos, quando nós analisamos os diálogos, nós estamos a ver a gramática na prática. De certa forma, há um certo conceito que nós estudamos na gramática e não entendemos muito bem. Aqui nos diálogos e textos traduzidos, isso vai nos permitir entender, ver assim a gramática na prática. Não só isso, como também o estudo de diálogos vai nos permitir estudar, assim, vai nos permitir aprender muitos vocabulários. Vamos estudar diferentes situações no mercado, no hospital, no hotel, a idade, família e assim por diante. Portanto, ao estudar textos e diálogos, assim, traduzidos, nós vamos adquirir muito vocabulário. Nós também vamos ver a gramática na prática e, principalmente, nós vamos aprender, nós vamos ver como a mesma ideia é expressa, tanto em português quanto em inglês e daí vamos fazer uma comparação. Deixe-me dar aqui um exemplo. Em português, eu digo, eu tenho cinco anos, ok? Eu tenho cinco anos, pode ser anos de experiência e assim por diante, ok? Eu tenho cinco anos, deixe-me dizer, cinco anos de idade, ok? Em português, eu tenho cinco anos, eu tenho cinco anos de idade, essa mesma ideia, como é que eu expresso em inglês? Muito simples, em inglês eu digo, I am five years old, ok? Eu tenho cinco anos de idade, em inglês dizemos, I am five years old. Portanto, a ideia, essa ideia é expressa de duas formas completamente diferentes em português e em inglês. Se nós quisermos, se nós quisermos, assim, fazer uma tradução, uma tradução literal, nós teremos o seguinte. Eu significa I. Tenho significa have. Five, cinco é five. Anos, years, de idade. Of age. Ok? Essa é a tradução literal de eu tenho cinco anos de idade. Mas, se nós fizermos isso, nós estaremos redondamente errados. Porque, em inglês, essa ideia se expressa de uma forma completamente diferente, que é I am five years old. E se você estiver no inglês, I am five years old, e quiser fazer uma tradução literal, I, eu, am, é, sou, ou estou. Five, cinco, years, anos, old, velho. Eu sou cinco anos velho, ou eu estou cinco anos velho. Mas, a verdade é que nós não fazemos tradução literal. O estudo dos diálogos vai nos permitir entender como uma mesma ideia é expressa em inglês e em português. E aqui também nós vemos a gramática na prática. Portanto, aqui temos a conjugação do verbo to be, aqui temos os numerais, os plurais e assim por diante. Ao estudar os diálogos, nós estamos, assim, a rever os conceitos estudados, estamos a adquirir novos vocabulários e assim por diante. Este é o nosso terceiro passo. Diálogos e textos. De preferência, textos traduzidos. Portanto, em jeito de revisão, o primeiro passo é a fonética. O segundo passo é a gramática. O terceiro passo é a diálogos. Sobre diferentes situações, diálogos ou textos. E o quarto e o último passo é a fluência. Fluência. Portanto, se nós já estudamos a fonética e sabemos pronunciar muito bem os sons do inglês, já estudamos a gramática, ok? Estudamos a gramática, entendemos basicamente a gramática, já sabemos distinguir a gramática portuguesa da gramática inglesa, conhecemos as semelhanças e as diferenças. E depois também estudamos diálogos e textos sobre diferentes situações. Agora, nada mais nos resta do que praticar, ok? Essa é a fase da fluência. Aqui na prática, também é muito simples. Tudo que você deve fazer é procurar, assim, pessoas com quem falar e falar, ok? Aqui na fluência, basicamente, você estará aplicando tudo que aprendeu da gramática e tudo que aprendeu, assim, dos diálogos e dos textos. Aqui devo dizer o seguinte, que essa parte da fluência é interessante. É interessante por quê? Porque você pode ter, assim, um estilo aleatório, encontra alguém e fala sobre tudo, sobre qualquer coisa, mas, para mim, o ideal, de modo que você adquirir, assim, ver resultados imediatos, eu ia recomendar que, na parte da fluência, você tivesse um método, ok? Por exemplo, você pode, por semana, você pode estudar um tópico. Por exemplo, o primeiro tópico seria a apresentação, ok? Você estuda a apresentação, responde a alguns questionários e vai, procura pessoas e você apresenta-se, você fala sobre si, fala sobre sua família, fala sobre o que você faz e, assim, por diante. O segundo tópico, isso você estudaria na primeira semana. Na segunda semana, você estuda, por exemplo, hobbies, passatempo. Você aqui aprende a falar sobre os seus hobbies e, assim, por diante. Você aprende a perguntar sobre os hobbies e, assim, por diante. Isso é o que você tem na segunda semana. Portanto, quando você estiver já a platicar, significa que você será capaz de se apresentar e também falar sobre hobbies. Depois, na terceira semana, você fala sobre trabalho, work, job, trabalho. Na quarta semana, fala sobre alimentação. Portanto, aqui nós já temos, isso já faz um mês, quatro semanas. Significa que você sabe falar sobre quatro tópicos, ok? Eu aqui não estou a dizer falar assim, mais ou menos. Falar, se expressar tudo numa boa, ok? Sobre esses quatro tópicos. Isso porque você já conhece a fonética, gramática, diálogos e agora você simplesmente está, assim, a praticar. Significa que, se é um mês, você domina quatro tópicos, mas muito bem dominados e, por acaso, veremos também quando estivermos a falar sobre esse passo. Vamos falar sobre, vamos, assim, dar dicas e exemplos de métodos que você pode implementar para ter, assim, um grande resultado. Se em uma semana você tem quatro... Não, não é uma semana. Se em um mês você domina quatro tópicos, significa que em dois meses são oito tópicos. Em três meses são doze tópicos. Quatro meses, dezesseis tópicos. Cinco meses, vinte tópicos. Seis meses, vinte e quatro tópicos. Em seis meses, quando você já estiver na fluência e conhecer pelo menos vinte e quatro tópicos, vinte e quatro tópicos, basicamente, são vinte e quatro assuntos diferentes, do qual você tenha domínio, você converse naturalmente. Você já é fluente. Ok? Você já está ali, você já domina inglês e, daí em diante, é só uma questão de praticar enquanto você já está a estudar um outro idioma e assim por diante. Basicamente, este é exatamente o método que eu próprio usei para estudar inglês. Eu tinha muita força, muita energia, mas quando cheguei no momento que já não havia nada mais de diferente para estudar a não ser praticar, eu já falava assim, já conversava sobre vários tópicos naturalmente, já entendia nativos e assim por diante. O que eu fiz? Peguei esse mesmo método, apliquei para francês, francês, depois terminei, francês aprendi basicamente em quatro meses, alemão, também terminei, árabe, terminei, agora é uma questão de prática, e agora estou a estudar espanhol e italiano. para estudar espanhol e italiano, estou a aplicar exatamente esse mesmo método. Agora, para o espanhol e italiano, estou na fase da fonética, ok? Estou a aprender como se pronuncia ali os sons, depois vou estudar assim a gramática. No estudo da gramática, o que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Vou simplesmente comparar a gramática portuguesa, da gramática espanhol e italiana. Depois disso, vou analisar uns diálogos e, finalmente, vou estar assim já a praticar. Para essas duas línguas, vou levar assim basicamente uns seis, oito meses. Parece complicado, mas não é porque, por causa da semelhança que a própria língua tem com o português, ok? Mesmo agora, antes mesmo assim de estudar, as pessoas, quer dizer, antes mesmo de estudar, já entendo um pouco o espanhol, devido à semelhança com o português. Então, isso significa que será mais simples. Mas, para si, que está assim a iniciar inglês, inglês não tem muita semelhança com o português, inglês tem semelhança com o alemão, mesmo assim, o processo é simples. Mas, sugiro que você siga este método dos quatro passos e, basicamente, seja um ano, ou seja, estará fluente em inglês e também estará entendendo assim, estará a aprender outras línguas. Muito bem. Depois dessa introdução, Na sessão seguinte, nós vamos detalhar sobre a fonética, ok? Vamos fornecer material, vamos dar dicas, vamos dizer o que você deve aprender sobre a fonética. Até lá.